Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui para mais um tutorial de maquiagem. Dessa vez eu resolvi fazer a maquiagem que eu fiz num outro vídeo e que vocês gostaram, e que no fim a Laura Leff, a Laura Leff, aquela youtuber que eu sempre falo aqui, fez uma maquiagem bem parecida, até parece que ela se inspirou e viu o meu vídeo. Acho que foi o contrário dessa vez. Óbvio que não, né? Porque a menina não sabe falar português e... né? Mas a maquiagem que ela fez é bem parecida com essa que eu tô, e aí eu resolvi finalmente reproduzir ela aqui pra vocês. Então vejam como eu fiz a maquiagem e depois eu volto pra falar um pouquinho mais com vocês. Tchau! 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 Eu adoro essa maquiagem, eu já usei ela várias vezes, eu acho incrível essas sombras da Too Faced, dessa paleta em específico, que é a única que eu tenho, a da Chocolate Bar, elas são maravilhosas, tem esse brilho maravilhoso, elas não esfarelam, tem uma pigmentação ótima. Eu acho elas incríveis, e vocês puderam ver vários produtinhos novos que chegaram por aqui, que eu estou usando já, e também estou apaixonada por esse batom aqui da Tblogs, que é o Nefertari da Liz Branquela, como vocês puderam ver aí no vídeo. Eu coloquei cílios postiços e não mostrei pra vocês no vídeo, eu tenho sério problemas com cílios postiços, eu acho eles muito grandes e ficam um pouco drag queen pra mim. O problema que eu tenho na verdade não é que eles ficam drag queen, é que eles não alcançam todo o meu olho, falta um pedacinho aqui, falta um pedacinho aqui no final. E se eu coloco ele muito pra cá, eu fico com o olho caído, se eu coloco ele muito pra cá, fica estranho, então eu tenho que colocar ele no meio do caminho. E aí sempre falta um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, eu sei que eu podia colocar tufinhos, mas né, aí é mais trabalho ainda, então eu deixo eles assim mesmo. E o que eu estou usando hoje é esse All Natural da First Kiss, o 02. Eu estou pensando em fazer alguns vídeos de maquiagem só com o tutorial em si, sem falar nem no início nem no fim, que eu vejo algumas youtubers que fazem isso, na maioria são gringas. E eu gosto de assistir esse tipo de vídeo, eu não sei se vocês gostariam de vídeo assim, que eu sei que eu vejo aqui nas youtubers brasileiras muita gente reclamando desse tipo de vídeo que não fala nada, mas eu acho interessante e acho mais dinâmico, mais rápido, e aí eu faço outros tipos de vídeo que eu falo, então de repente o dia tutorial seria só a maquiagem. Eu queria a opinião de vocês, o que vocês acham, deixem aqui abaixo nos comentários, por favor, me ajudem. Eu sei que os tutoriais também não são um dos vídeos mais vistos aqui do canal, mas eu gosto de fazer e tem gente que gosta de assistir também, então eu vou continuar fazendo para as pessoas que gostam de ver. E aí tem vários outros vídeos aqui, né, então eu estou postando três vídeos na semana, então os outros dois é para o pessoal que gosta de outras coisas, e o aí tem o de maquiagem, que tem gente aqui que também gosta de ver. Então se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um curtir para mim, se inscreve aqui no canal se não é inscrito, um beijão, e até o próximo vídeo, tchau!